Música Clique Noite Hoje aqui na Tio Designer A gente acompanha a inauguração Desta empresa muito bacana Que inaugura hoje aqui em São Caetano Walter Tio vai explicar pra gente Um pouco do que é o conceito Da Tio Designer, o que eu já sei, Walter, boa noite Que é o seguinte, te dou a chave da minha casa E vou embora Daqui a um tempo que você vai me dizer qual é o mês 20 dias, 30 dias, dependendo do projeto A casa tá pronta Com tudo Então o que nós fazemos? Boa noite, viu meu amigo? Parabéns pela inauguração Então É assim, né, porque Hoje, né É Não é que nós fazemos hoje, né A pessoa fala assim Eu quero uma Eu quero decorar a minha casa Nós temos um decorador Um arquiteto Que ela vê o que a pessoa quer Como que o filho quer Qual é o desejo dele Aí vai montar o ambiente dele Do jeito que ele deseja E o móvel também, né Então é o que nós fazemos Nós tentamos entregar no prazo exato Se é 30 dias, 30 dias Então Ali garantido O prazo garantido A gente não promete Isso é um grande diferencial Hoje nós não prometemos nada Que não podemos garantir Então Se eu quero fazer um gesto Eu mando Eu tenho um parceiro que faça gesto Então Todas as coisas que nós fazemos aqui dentro Se nós vamos dar 30 dias 25 dias É exatamente o que nós vamos cumprir Por isso que o slogan da Tio Design É muito mais que móvel É o seu lar planejado sob medida Exatamente Esse é o slogan Gostei do slogan É Exatamente isso Mesmo porque Quando a gente vai fazer em casa Algum ambiente Ou a casa toda Você tem que ir loja por loja Empresário por empresário Vendedor por vendedor Você passa dois meses Vindo atrás de todo mundo Aí você vai definir o que você quer Isso vai embora Aí tem a mulher que é uma coisa O marido que é outra Aqui não tem esse problema Aqui não Aqui tudo o que você desejar Nós fazemos Jardinagem Gesso Jardinagem também Jardinagem também Jardinagem, gesso Gesso Pintura Móveis de área externa Área interna Papel de parede Tudo o que a pessoa deseja Aí tem o arquiteto Decorador Então Tudo o que eles desejam Então fazemos Inclusive a gente tem imagem Dos ambientes Aqui do Tio Designer Pra vocês conhecerem um pouquinho Mas o que eu mais gostei Foram Papéis de parede Eu andei aí Passando a mão Sentindo Vocês tem vários Tem vários Muitos modelos Muitos modelos Nacionais e internacionais Maiorias internacionais Maiorias internacionais Maiorias internacionais Não sei Parece que Maiorias importantes Maiorias são importantes Papel Não sei por que Mas a maioria são importantes E tem uma qualidade muito boa Como tem o brasileiro também O nacional Que daí o cliente É que vai escolher Se eu quiser piso Eu tenho Se eu quiser colchão Eu tenho Tudo Vocês tem parceiros Tem parceiro de todas as coisas Tudo é parceiro Corporativo também Corporativo também A gente está com o Walter Isso aqui é segurança Acima de tudo Que o Walter oferece Pro cliente Se eu não tenho Um profissional Um decorador Você tem? Ou se eu tenho Trago um profissional Também posso? Posso trazer também Nós fazemos tudo O que a pessoa deseja Você não vai profissional Você vem e faz Aqui o teu profissional Faz aqui mesmo Teu decorador Teu arquiteto Ele faz o desenho Ele projeta Especifica Exatamente O ambiente É O Walter que na verdade É empresário já Em outros ramos Né Walter? Exatamente Há muitos anos Há mais de 30 anos Mais de 30 anos Desde os 18 Sou empresário Desde os? 18 18 anos é empresário E hoje Investe nessa área Que cresce muito na região É Aqui na região Está muito grande essa parte Cresce bem Muito bom Vai vender bastante Esperamos A gente acompanha Então a inauguração Da Tio A Fernanda Vem aqui Fernanda Pode entrar aqui na gravação Olha como a Fernanda Está bonita Muito bonita Está vendo? Bonita, né? Por favor, Silvia Você está bem? Estou bem, graças a Deus Estou bem? Teu cabelo não é mais um mesmo, né? Obrigado, viu? Essa menina arrasa corações Vá, gente Walter, saúde Parabéns pela inauguração Muito obrigado Que vem a segunda, terceira, quarta unidade Exatamente Pensa nisso? Pensa nisso Pensa em uma rede da Walter Tio Da Tio Design? Porque, né? Quem sabe, né? Por que não? Porque sim, né? Por que não, né? Parabéns, Walter Parabéns Clique Noite Tio Design inaugura hoje aqui em São Caetano do Sul Muita saúde pra vocês Obrigado Parabéns 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma